Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, me engrandeço e eu exalto ao Seu nome. Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, me engrandeço e eu exalto ao Seu nome. Eu olho ao redor e vejo tudo o que tu acha aqui, maravilhoso Senhor. O Deus, Tu és santo, Deus, Eu olhei ao redor e vejo com as palavras para expressar como escrever a Tua coragem. Amém. 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 E dediquei a tudo isso.